Fala rapaziada da Gasolina, a você também torcedor de outros clubes, o N.A.C.S. aqui com vocês, né? Trazendo as notícias atualizadas do nosso clube do Remo. Desde já eu peço pra você que é novo aqui se inscrever no canal. Aos velhos, muito obrigado pela participação de vocês e pelo carinho, tá? O Pix, pessoal, atualizando aqui os valores, R$728, tá? Teve uma rapaziada que doou R$33,00 aí em homenagem ao rival, tá? Gostei muito da ironia e também da doação, né? Então estamos com R$728,00 de Pix atualizado. Estamos com menos de R$300,00. Logo, logo chegaremos lá. E aqui vai ficar o Pix na tela pra vocês, tá? Pix já tá aí pra vocês ajudar o clube do Remo, né? Pra gente ajudar na campanha do NASP. Conseguir lá colocar o nome do Legal Gasolina lá também dentro do clube do Remo. Se você quer comprar, né? Uma camisa desse ano do clube do Remo, a camisa soberana, né? Dessa temporada. O primeiro comentário fixado aqui vai ficar o link da Sport Bell. A rapaziada da Sport Bell aí tá vendendo. Faça aqui nem o Juan lá do telégrafo. O cara tá felizão aí que a camisa do clube do Remo comprou junto. A rapaziada da Sport Bell conseguiu desconto por ser inscrito aqui no Legal Gasolina. E você também pode conseguir esse desconto. Vai entrar em contato lá se tiver interesse, tá? Com a rapaziada da Sport Bell. E se você quer ir da região de Barca Arena, meus amigos, tá? Tem também aqui, vai ficar aqui também no comentário fixado, o link da nossa parceira também. O cantinho do Espinha. Tá? A distribuidora aí. Vários tipos de bebida, tá? Todas as marcas. Também pra rapaziada aí da igreja, né? Os irmãos. Tem também refrigerante aí, tá? Pra vocês que vão comemorar o Dia das Mães aí com as suas mães, né? Claro, né? Respeitando as medidas restritivas também. É só pedir lá neles, tá? Não precisa sair de casa. É só ligar. Vai ficar aqui. Vocês vão ganhar um desconto no Dia das Mães. Tá, meus amigos? Então é isso, tá? Rapaziada aí da região de Barca Arena. É só entrar em contato. Vai ficar também aqui no primeiro comentário fixado também o link do nosso rapaziada aí, o cantinho do Espinha. Bem, sem mais delongas, né? Bora pro vídeo. Meus amigos do LA, né? Vamos falar um pouco mais da contratação do Eric Flores, né? Vamos trazer aqui algumas coisas pra vocês a respeito do jogador. E também a reação dos torcedores do Atlético Mineiro e também de alguns canais aqui vinculados no YouTube, né? O que os caras acharam de enfrentar o clube do Remo. Mas antes vamos falar do Remo hoje que continua treinando, né? O Bonamengo continua trabalhando aí a parte tática do clube, né? Do time que vai entrar em campo aí contra o Parago Minas, né? A gente viu que o Kevin deu uma cara nova pra essa defesa, né? Todo mundo percebeu isso. E o Kevin deve ser mantido. Tem que ser mantido. Ele não deve. Ele tem que ser mantido no time titular, né? Caso não tenha nenhum problema, né? Vou até bater aqui três vezes na madeira. Que o nosso zagueirão aí, o Kevin, né? Possa agora ficar livre dessas lesões e ajudar a gente, né? Porque ele ajudou muito. A gente viu que ele deu uma segurança maior pra defesa aí. Nós também nos sentimos mais confortáveis. Acho que o Marlon e o Ayrton Silva, com a entrada do Kevin, também conseguiram jogar mais, né? E a gente tava pegando um pouco no pé desse time justamente por conta da perda do título da Copa Verde. Mas como a gente já tá na terceira fase da Copa do Brasil, aquele dinheiro não fez falta, né? Pelo menos a gente já chegou, né? Onde a gente poderia chegar caso ganhasse a Copa Verde. O que fica aí é o título que a gente perdeu, né? Eu quero título, cara. Eu, sinceramente, eu quero que o Remo ganhe muitos títulos. E pretendemos... Isso aí eu tenho certeza que a diretoria também tá trabalhando pra isso. Até porque isso também incomoda eles, né? Deve incomodar aí também os nossos dirigentes e o nosso presidente, né? O nosso presidente quer levantar taças também, inúmeras taças aí. Até porque o Fábio Bentes, junto com essa diretoria, merecem. Vocês merecem, tá? Posso dizer aqui pra vocês que vocês merecem pelo todo o trabalho, todo o empenho que vocês fizeram aí durante essa caminhada de vocês aí na diretoria do Remo e na presidência, tá? Bem, agora vamos falar do Eric Flores, né? O Eric Flores tá marcado a chegada dele hoje em Belém, tá? Às 13 horas. O Eric Flores já deve estar em Belém, meus amigos. E deve ser inscrito na segunda-feira, tá? Pra quem queria saber aí, as inscrições até as contratações, né? O Remo, se quiser anunciar algum jogador novo, vai ter até terça-feira pra anunciar algum jogador. Caso passe esse tempo, o Remo só vai anunciar os jogadores pra Série B, tá, meus amigos? Então o Remo tem até amanhã e segunda-feira pra anunciar algum jogador pra inscrever terça-feira. Então, meus amigos, acredito eu que as próximas contratações que virão só jogarão na Série B, tá, meus amigos? Então já fica aqui bem claro que a reta final do Parazão, o Eric Flores vai poder nos ajudar. Infelizmente não vai poder jogar a Copa do Brasil porque já jogou pelo Boa Vista, né? Vocês sabem disso, tem esse regulamento aí, né? O Eric Flores jogou pelo Boa Vista. Todo mundo sabe que o Boa Vista tá na terceira fase, vai enfrentar o Vasco da Gama aí. Então, meus amigos, pra vocês saberem mais do Eric Flores. O Eric Flores é um jogador que veio a pedido do Bonamigo. O Bonamigo pediu o jogador, tá? Ele vai fazer uma função, talvez, de segundo volante ali ou de meia. Eu gosto, particularmente, eu gosto dele de meia, cara. Eu gosto do Eric Flores de meia, tá? Um meia ali pelas beiradas porque ele tem velocidade, ele tem um bom toque de bola, ele tem um bom arranque e isso credecia o jogador aí a brigar pra uma titularidade. Por que não, né? A gente sabe que com o Bonamigo ninguém tem cadeira cativa. E por isso que ele tem esse elenco nas mãos, né? O Bonamigo tem um elenco nas mãos porque ele dá oportunidade a todos os jogadores. Não tem aquele jogador queridinho dele. Ele dá oportunidade a todos que estão aí. Todos que estão aí podem ter certeza que já tiveram uma oportunidade. E o Bonamigo, ele gosta muito disso, de dar oportunidade de analisar alguns outros jogadores, né? Foi assim que aconteceu com o Hélio, por exemplo, o próprio Wallace, né? Deu oportunidade aos garotos na época lá que o Remo tava ainda na Série C, né? Tentando caminhar aí por um acesso. Ainda bem que o Bonamigo veio e deu oportunidade. Nós descobrimos o Hélio, né? Que hoje tá na Azurinha jogando muita bola lá. Bom, agora eu vou falar sobre a reação de alguns torcedores e de alguns canais quando pegaram o clube do Remo. Pessoal, rapaziada do Atlético Mineiro, a maioria ali, tem alguns torcedores, claro, né? Que tão menosprezando o Remo, isso é normal, né? Mas a maioria, a esmagadora maioria prega respeito ao clube do Remo. Prega respeito, tá, meus amigos? Eles sabem que o Remo é um dos maiores times da Amazônia. Não é qualquer time. Eles sabem que o Remo tem uma torcida apaixonada. Eles sabem que o Remo está na Série B. E isso também não é novidade pra ninguém. E pelo que eu acompanho aí, pelo que eu vi, né? Eles estão muito pegando no pé de alguns jogadores e do técnico Cuca, né? O pessoal do Atlético Mineiro aí, a torcida tá insatisfeita porque é um time realmente caro, né? Só o Hulk paga duas forças ariais do clube do Remo, né? Se você for analisar ali o salário do jogador. E, né, você também pode pegar ali alguns outros jogadores que vieram e não estão rendendo o esperado. E o pessoal do Atlético Mineiro tá pegando no pé, né? Porque o time não consegue jogar o que era esperado. E muito disso vai nas costas do próprio Cuca, né? Um técnico aí renomado, já tem até um título. O título da Libertadores do Atlético Mineiro, quem conquistou foi o Cuca, né? Então, eles estão cobrando muito, né, o técnico. E nós sabemos que o Cuca é um bom técnico. Chegou ano passado a final da Libertadores com o Santos, né? E quer também passar de fase na Copa do Brasil. Só que eles sabem que o clube do Remo também quer isso, né? O Remo entra na terceira fase como azarão, pessoal. Eu não vou dizer aqui que o Remo favoritaço e tal. Eu acredito. Eu acredito. Mas eu tenho que ser sincero com vocês. Não vou ficar aqui mentindo pra vocês, iludindo vocês. Eu não vou fazer isso. Entendeu? O Atlético Mineiro é o favorito. Porém, pelo além que tem, tá? Não pelo futebol jogado. Porém, é o que eu tô falando. O Atlético Mineiro ainda não se encaixou. E isso é muito cobrado. E os próprios canais pregam muito isso. Eles pregam o respeito no Remo justamente por isso. porque sabem que o Remo também quer o dinheiro. O Remo quer chegar o mais longe que ele puder. E quanto mais longe nós chegarmos, melhor pra gente, né? Mas quem tem muito a perder, caso não passe de fase, é o próprio Atlético Mineiro. O Remo já conseguiu o que ele poderia ter conseguido. Ele já conseguiu. O que a gente conseguir agora vai aumentar mais o nosso estoque, a nossa história, né? Óbvio. Eliminando o Atlético Mineiro, um dos melhores elencos do Brasil. Nós vamos ficar mais visado, né? Pelo menos jogando um bom futebol contra eles também vai ter aquela visibilidade boa, né? Que a gente pode dizer. Então a gente pode também sonhar com isso, né? E o Atlético Mineiro tem também o trauma dos afogados, né? Eles foram eliminados pelos afogados. E agora pega o Remo, né? Olha só a grande coincidência aí do destino, né? Foram eliminados pelos afogados e agora pegam o Remo. Pra ver se eles remam, né? Mas eles sabem que o Remo vai ser um adversário duro. Eu tenho certeza que o Remo vai ser um adversário duro pro Atlético Mineiro, pessoal. O Remo não é mais aquele adversário fraco, fragilizado. Tem um bom técnico, um bom amigo, vai estudar o Atlético Mineiro. Tenho certeza que o bom amigo é um cara extremamente profissional. E vai tentar essa classificação, tá? E os torcedores do Atlético Mineiro que estão acompanhando aqui, vocês não vão ter parada fácil, meus amigos. Não vão ter. Pode ter certeza disso. Vocês podem passar. Isso eu não vou dizer que não vão passar. Eu vou ser idiota aqui de falar isso. Não. Porém, né? Vai ser duro. Vai ser duro vocês passarem da gente. E também aos atleticanos aí, né? Que não conhecem a história do Remo. Ah, é um time pequeno, um time... Então a gente tem que atropelar esse time pequeno. Você pode dizer tudo, meu amigo. Menos que o Remo é pequeno. Pega um pouco da história desse time aqui, dessa torcida. Vocês vão ver. Eu tenho certeza que você, atleticano, né? Que tá aí falando, né? Que o Remo é pequeno, isso e aquilo. Você começou a torcer pro Atlético em 2014. Eu, companheiro de futebol, desde 2004. E eu vi algumas vezes o Atlético Mineiro capengando. E algumas delas até brigando pra não ser rebaixado. Tá, meus amigos? Então, pesquise mais um pouco. Antes de vocês saírem por aí falando bobagem ou besteira. Tá? A respeito de um clube. Esse time aqui, ó. Ele é muito grande aqui no Pará. Muito grande. Também na Amazônia. E vocês vão saber disso. A sorte de vocês é que não vai ter torcida. Senão vocês iam ver o time pequeno. A torcida desse time pequeno aqui. Vocês iam ver. Tá? Então, meus amigos, é isso, tá? Até a próxima. Tchau.